As curvas no caminho Os olhos tão distantes Eu quero te mostrar Os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar Quando encontro ao mar Um sonho no horizonte Uma estrela na manhã De repente a vida Pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber Nessa canção, nessa canção Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Eu quero te contar As histórias que eu ouvi E nas diferenças Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te pegar na sua casa Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Pra longe Tanta coisa nos espera Tanta coisa nos espera